Música São 10 horas e 53 minutos, você aí de casa, obrigado pela audiência de todos os dias, meu amigo e minha amiga a partir de agora, eu e minha querida Márcia Lasmar, minha amiga do peito, do coração, lá do fundo e da superfície, do fundo e da superfície. Lá das profundezas. Já estamos aqui preparados para receber vocês, sua participação diária em mais uma edição do Agora, o programa da comunidade não belisca, não belisca, que dói. Gente, pense no beliscão e ele fica ali, olha, firme, porque ele não arrega, quando ele tá no ar, ele tá no ar. Eita, beleza, bom dia, Marcinha, tudo bem? Que beleza, estamos no ar. Estamos no ar, estamos aqui, né? Todos os municípios que recebem a gente no interior do estado, aliás, manda um beijo especial para a Pathy Dias e para a filha dela, a Beatriz, que estão assistindo a gente, a Beatriz tem 3 aninhos, está assistindo, as duas estão assistindo a gente, direto do Cacau Pereira. Sabe que já me falaram piada aqui, né? Com certeza, né, para você estar rindo desse jeito. Pathy Dias e Beatriz, a Beatrizinha. Pathy, um grande beijo. Aquele beijo especial da equipe do Agora. Eu quero mandar um outro beijo também, vou mandar um beijo para o Anderson. Para facilitar, como foi que você fez agora, a ponto, com esse jornal lá. Botei embaixo aqui da sua vaqueira. Eita, beleza. Mas tá passei de doutor, tá cheirosinho. Olha, gente, eu quero mandar um beijo especial para o, não vou não, para o Anderson, que é filho da... Não vou puxar a camisa do programa todo, porque ele já tá me ameaçando. Essa aqui? Olha o que acontece com você aqui. É xeris, olha. E o que que acontece? Isso, isso aqui é uma... Não, não mexe. Não, peraí, rapidinho. Eu passei, eu passei fixador para poder ela ficar no lugar. Diretor, um minuto, diretor. Um minuto para valorizar, porque afinal de contas não é todo dia que a gente vê um modelo como esse aqui. Essa, explica para quem tá em casa, isso aqui, essa gola não esticou. Não, ela é feita assim, é, ela é feita assim. Mas essa dá para esticar. Dá. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, tá bom, tá bom, tá bom. Isso é um atentado esse menino. Deixa eu mandar um beijo. Não é que fica legal? Puxa aqui atrás, Amaral, puxa aqui atrás. Ah, tem que puxar atrás. Isso, pronto. Diretor tem que puxar atrás também. Ô meu Deus do céu, olha isso, isso quando era pequeno era treloso. Isso não valia nada pequeno. Vamos lá, eu quero mandar um beijo. Esqueceu não, né? Não, lembrei agora. Acabei de dizer. Não vale. Olha, gente, vamos lá, eu quero mandar um beijo. Para o Anderson, que é filho da nossa querida Lúcia. Anderson, está aqui, está chegando agora com a nossa água aqui. Vamos lá, Lúcia, vem cá, Lúcia, vem cá rapidinho. Manda um beijo aqui para o teu filho, vem cá. Não, ela disse que não. Porque, Anderson, meu filho, pare de dar de cabeça. Não, não pode. Olha, pare de dar de cabeça para a Lúcia, por favor. Não acredito, não, é mesmo, é? Dá só um pouquinho, né, Anderson? Dá só um pouquinho. Vou falar disso, a melhor coxinha de Manaus é a coxinha do Anderson. Eu não sei onde fica a moxinha dele, mas... Já começou? Hã? Já começou? Não, mas a propaganda da Lúcia é de fé. Um beijo para o Ribamar da Praça XIV. Ribamar da Praça XIV. Ribamar da Praça XIV. E o Carlinhos? São Benedito. Ribamar da Praça XIV. Seu Ribamar. Pronto, beijo para todo mundo. Está tudo bem. Vamos falar do nosso Agora Impresso de hoje? Vamos em frente. Terça-feira, edição de número 1070, só o que interessa. E a gente traz aqui essa informação. O que é isso, já? Diz que... Está bem indo ao movimento, né? Para, tá? Ex-presidiário assassinado durante roleta russa. Olha só aqui. Esse é o destaque do nosso Agora Impresso de hoje, que também traz o lanterneiro é morto com 32 facadas. por um trio, né? Que deve estar sendo procurado pela polícia. E a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros investiga o caso. Só o que interessa em mais de 800 pontos de vendas espalhados por toda a cidade. Se espremer, sai sangue. Hoje é muita tragédia, lamentavelmente, né? Muito infelizmente, né? Infelizmente, só a justiça de hoje. Lamentavelmente, edição de número 1070 do Agora Impresso, que também traz oportunidade para você. Pois é, eu quero falar rapidinho sobre Serasa lança a campanha Limpe Seu Nome. Olha só que interessante isso aqui, viu? Destaque aqui também no programa, no Agora Impresso, na página 10, que você pode tentar ir lá, pagar, fazer aquele parcelamento show de bola, ficar com o nome limpo para poder comprar aquele eletrodoméstico parcelado que só compra quem está com o nome limpo. É lógico. Marcia Lasmar, você sabe que a gente também traz informações no portal Em Tempo, www.entempo.com.br, são as informações da capital do interior do Brasil e do mundo. Você fica sempre muito bem informado a um toque do seu tablet celular ou computador pessoal. São 10h57, vamos aos destaques de hoje do programa agora? Vamos ver os destaques de hoje. Você que está aí do outro lado e está esperando o que a gente trouxe para você, hoje a gente vai trazer. Além de todas as dificuldades das cheias, agora quem está enfrentando as enchentes tem mais um problema para se preocupar. Os jacarés, pelo menos 10 deles já foram resgatados somente este ano pelo IPAAM. É uma situação natural, Manaus é entrecortada por igarapés. E essa espécie, pelo menos, Marcia Lasmar, não oferece nenhum perigo. Aliás, o tinga, o coroa, eles saem correndo quando vê gente. O problema mesmo é o jacaré açu e a gente sabe que um desses encontros, lamentavelmente, tirou a vida de uma criança no Cacau Pereira. E é isso que é necessário evitar. Está aí ele, esse aí é um açu, esse aí é complicado, esse é perigoso. E a gente vai trazer também, como sempre, a denúncia da comunidade. No Nova Vitória, zona leste da capital, as condições de infraestrutura trazem risco aos moradores. Não é só aquele inconveniente da falta de asfaltamento ou até do buraco, não. É risco mesmo, perigo. Tem, nós mostramos uma cratera. O problema foi resolvido em partes. Agora, tem mais problema de infraestrutura. Parece que nunca acaba, né, Marcia Lasmar? Eu não sei se a intenção é acabar, mas não consegue acabar com os problemas de infraestrutura, principalmente nesses bairros de Manaus. E hoje a gente vai trazer a denúncia do Nova Vitória, que também tem informação hoje aqui no programa da comunidade do interior. Moradores de Coari fazem manifestação em frente à sede do Tribunal Regional Eleitoral em Manaus para definir, para obrigar a justiça a definir o comando da Prefeitura de Coari. O programa agora também traz a ronda policial direto do Santo Etelvim, na Zona Norte. Dois homens são presos no residencial Viver Melhor, com pelo menos 5 quilos de drogas. As imagens estão aí e os detalhes daqui a pouco no programa agora. E ainda a gente vai trazer para você no São Sebastião, Zona Sul. Homem tem os olhos perfurados por espeto de churrasco. Ele é suspeito de estuprar uma menina de 5 anos. Ele foi vítima da revolta da comunidade no momento em que foi pego numa tentativa de estupro a uma menina de 5 anos. O caso é investigado pelo 3º Distrito Integrado de Polícia na Zona Sul. E também na Zona Sul, dessa vez na Colônia Oliveira Machado. O homem suspeito de ter matado uma jovem no último sábado é procurado pela polícia. A polícia divulgou fotos desse homem que você está vendo aí. E ele é suspeito de ter matado a Amanda Bezerra no sábado. A partir de agora, ao vivo, para ter fé, Parintins. Você que se liga com a gente na região metropolitana. Alô, Manakiri, Manacapuru. Você que está aí em Iranduba. Você que está com a gente no Careiro da Vaz, no Careiro Castanho. Em todas as zonas de Manaus. Obrigado pela audiência. O programa da comunidade já está no ar. Fazenda Adriana Zanotto.